Inscreva-se agora mesmo e deixe seu like. Foi isso que aconteceu na madrugada deste sábado, 10 de novembro, durante o reality show da Record. Katia Paganotti estava completamente fora de si após beber muito. Ela chegou a tirar parte da roupa após entrar na sede da fazenda. Um vídeo mostra a Katia Paganotti urinando no quarto e ela causa punição em a fazenda. Para piorar a situação, a famosa urinou dentro de uma gaveta, causando punição aos demais peões do programa. O momento de Katia acabou repercutindo bastante nas redes sociais. A peula foi muito criticada. Alguns pediram a expulsão de Katia Paganotti lembrando que houve com nada já pessoa. Katia Paganotti parecia que não queria que a noite acabasse após a festa em a fazenda, 10. Os participantes já estavam dormindo no quarto durante o ocorrido. A produção da Record precisou acionar uma espécie de sirene para conseguir fazer com que Katia parasse e se portasse de uma forma um pouco menos examinosa. Ao escutar a sirene, Katia se levantou rapidamente da gaveta, se vestiu e começou a arrumar a cama. Felipe Sertanejo perguntou se tinha alguém fora do quarto. No entanto, já era tarde e os participantes de a fazenda acabaram recebendo uma punição pela bebedeira de Katia Paganotti. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.